Estamos de volta com o programa da comunidade. Você também pode participar pelo nosso número do WhatsApp. Mande sua foto, seu vídeo, aquela mensagem de voz, aquele flagrante que você pegou aí na sua rua para o nosso telefone 981163529. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo maior sucesso, hein? Claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Olha só, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E você pode variar e pode repetir. 12 horas e 6 minutinhos. Você que está aí do outro lado, aqui está o nosso kit Sazon. Você que quer participar das promoções Sazon pode mandar a sua mensagem de foto com uma foto bem legal, usando qualquer um dos 11 sabores do Sazon e mandar para o nosso telefone do WhatsApp, que está aqui exclusivamente para isso. É o 993-296085, tá? Você que está se perguntando, cadê os ganhadores que eu não vi ainda? Vamos lá. Hoje, dois ganhadores, duas ganhadoras estiveram aqui antes do programa começar, que foi a ganhadora do dia 6, do kit do dia 6, a Andresa Bezerra da Silva, do Santo Telvina, está aí ela, olha, a gente fez a foto aqui rapidinho, ela veio aqui com a gente para receber, estava com problema no celular, não tem celular, até agora está sem celular, mas a gente acabou encontrando aí a Andressa e ela veio pegar o kit dela. E tem mais ganhador também do kit Sazon, da sexta-feira, do dia 13, lembra que a gente botou aquela foto, show de bola, tem a foto dos curumim aí? Coloca a foto do trio aí, eu acho que só eram três, não tem não, eram quatro meninos aí, todos, cada um com uma fileira de Sazon aí, dos flopizinhos do Sazon, mostrando para a gente aí a criatividade lá da Erika Darolina, que é a Erika, mãe dos quatro meninos aí que vieram aqui buscar, que veio aqui pegar o kit dela, que está aí, olha, quantos são mesmo? São quatro, olha aí, um, dois, três, quatro, é porque estava primeiro no retorno aqui, a pessoa não enxerga. Cada um com o sabor do Sazon aí, para poder mostrar aí como é que é cozinhar com cor e sabor. E aí, a criançada precisa ser buscada aí, precisa ser levada para a escola, precisa ser buscada e ela veio também, um pouquinho antes, está aí ela, olha, para poder fazer a foto com a gente também, a ganhadora da última sexta-feira, viu minha gente? Lá do Petrópolis, tá? E tem mais, essa sexta-feira também tem resultado de promoção, manda sua foto para levar os kits e no final do mês, tem o quê, tem o quê, tem o quê? Olha aqui o kit, show de bola na sexta-feira e no final do mês tem um fogão, um super fogão para você que quer ser ganhador aí, dessa super promoção do Sazon. Não se esqueça, manda sua foto usando um dos sachezinhos do Sazon, ou com o flop, ou com a fileira inteira aí, como fez aí a nossa ganhadora da sexta-feira com os filhos, e no final do mês vai ganhar um fogão. Mande suas fotos para o telefone 993-29-6085. Deixa eu mandar um beijo aqui, rapidinho, especialmente aí, que o nosso boy magia ali, opa, desculpa, nosso Ju acabou pedindo aqui um boy, um beijo super especial para o Célio, para a Jéssica e para o esposo da Jéssica, que é o Célio, que não perde nenhum programa da Comunidade, estou assistindo todos os dias lá do bairro Amazonino Mendes. Beijo, peixinho, coração explode para todos vocês. Amaral, é contigo. Tem mais beijo, Marcelas, mais rapidamente para o meu querido amigo Mair, com o da equipe de jornalismo do Jornal em Tempo, está assistindo a gente lá. O Maíco, que também manda muito bem na cozinha, fiquei sabendo, Marcelas Mar, e está assistindo a gente nesse momento, para ele e para toda a equipe que faz o Jornal em Tempo. Sintam-se beijados, todos vocês. Onde chega, Amaral? Olha, deixa eu te falar que hoje é aniversário também da Maritana Santos, que está fazendo aniversário. Hoje começou a comemoração lá em Boca do Acre, né? Infelizmente, durante a cobertura jornalística da enchente, a maior enchente da história de Boca do Acre na região sul do estado do Amazonas, mas que hoje comemora aqui com a gente. Daqui a pouco ela vai pagar o almoço, Marcelas, mas Maritana Santos. Tadinha, bichinha. Daí, externa, deve chegar só depois de uma hora, para poder dar uma escapada desse almoço aí. Um grande beijo para você, Maritana. Parabéns, viu? Linda, é um almoço desse tamanhinho, mas tem um talento gigante. Um beijo, Mari. Precisava revelar esse detalhe, né, Marcelo? É que é ruxa. Vamos em frente com o programa da comunidade trazer informações sobre o violento acidente na Avenida Torquato, Tapajós. O motorista ficou preso nas ferragens e o trabalho do corpo de bombeiros para retirá-lo. Você acompanha agora em detalhes aqui na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Álvaro Simões Pereira Neto, de 33 anos, era quem dirigia este veículo modelo Gol Cara Chata, que ficou totalmente destruído. Ele estava acompanhado da esposa Amanda Nunes Lima, quando, segundo relatos de testemunhas, tentou uma ultrapassagem perigosa. O Gol vinha aqui nessa faixa lateral e acabou sendo fechado pelo Astra e perdendo o controle, onde houve a perda do controle do veículo. O lojista Jeová voltava de um hospital na Zona Norte com a família quando foi surpreendido pela ultrapassagem do condutor do Gol. Vinha entrar para fazer o retorno, enquanto ele acelerou o carro dele para me atrapassar, só que ele não viu a velocidade, eu acho que ele vinha acima de 80 ou 100, que ele não conseguiu atrapassar. Ele jogou por aqui, para me cortar, ele não conseguiu, tocou no carro e o carro chegou batendo o posto. Com o impacto da batida, o carro de Jeová perdeu o controle e girou na pista. No carro dele, ninguém se feriu, mas o corpo de bombeiros foi acionado para remover a vítima que estava consciente, porém presa nas ferragens do outro veículo. Quando chegamos no local, uma das vítimas já estava sendo socorrida pelo SAMU, consciente, foi levada para o pronto-socorro, e a outra vítima, o condutor, estava preso nas ferragens do veículo. Nós utilizamos o desencarcerador, nosso equipamento, para desencarcerar a vítima, retiramos, utilizamos nosso equipamento de esquete, para proteger a cervical da vítima, e entregamos ao SAMU para que fosse conduzido ao hospital. Álvaro Simões foi encaminhado ao hospital 28 de agosto, onde recebeu atendimentos médicos. Velocidade, combinação complicada, velocidade e imprudência. Uma manobra rápida que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o motorista do carro, que achava que dava, né? É sempre assim, acha que vai dar e quando percebe não dá, e aí não tem mais tempo de voltar atrás, de tornar atrás na decisão de fazer a manobra. Está aí o resultado. Prejuízo material, muito claro, mas principalmente o prejuízo psicológico, né? E ainda vai ter que pagar o poste. É bom a gente lembrar isso. Ainda vai ter que pagar o poste. A perícia foi feita no local, a polícia civil é encarregada de fazer a perícia, porque teve uma lesão corporal, né? O motorista saiu ferido, gravemente ferido, é importante a gente dizer, ficou preso nas ferragens, o corpo de bombeiros precisou cortar parte da lataria do carro para retirá-lo, além do susto do outro motorista, que é pego de surpresa em uma manobra pela direita, de ultrapassagem pela direita. Complicada essa situação, pegou domingo, torcou a Tapajós, não tem movimento, aí o motorista acredita que pode acelerar ao máximo o seu poçante. E olha, Marcelo Asmar, que esse golzinho, cara chata, para ele rodar é difícil. É difícil. Acabou que fazer um gol desse, rodar sim. Olha, ele tem que ser artista no mundo. E a gente não pode esquecer também dessa legislação aí, que trouxe uma multa de mais de 1.100 reais para quem faz ultrapassagem perigosa. Quer dizer, tudo isso é pensado. Quando a gente discute aqui que as leis são feitas e são pensadas para trazer segurança, para poder trazer sobrevivência no nosso trânsito, a gente traz também aí mais uma situação como essa. Existe uma lei que paga uma multa, uma penalidade de multa, de mais de 1.000 reais para quem faz ultrapassagem perigosa. A lei dos 7 pontos na carteira. É uma multa considerada gravíssima. E a gente traz aí o perigo que é se essa multa já existe para tentar coibir e fazer com que os motoristas circulem e trafeguem com segurança e façam ultrapassagens com segurança. Você imagina se ela não existisse. Olha só o resultado dessa ultrapassagem perigosíssima que podia ter acabado pior. Podia ter tido um desfecho pior. Ainda bem que não teve. O prejuízo foi material. E é importante reiterar todas as vezes que a gente, por culpa exclusiva nossa, nossa que eu digo cidadão, nós somos cidadãos, estamos trafegando aí, causam prejuízo a um bem público, nós somos obrigados a ressarcir. Então vai caber aí a Procuradoria-Geral do município, né, trazer esse poder judiciário aí, mais um ressarcimento. Porque um posto desse aí não é barato não, viu, Amaral? Pois é, situação complicada. Que bom que ninguém se feriu gravemente ao ponto de ser levado à morte, né? Ainda dá tempo do motorista repensar as atitudes dele no trânsito. Quando dá tempo é ótimo. Mas tem que obedecer o limite de velocidade. Avenida Torquato Tapajós no fim de semana não é pista de arrancada. Avenida do Turismo no fim de semana não é pista de competição. É um local que tem famílias trafegando. Mesmo assim ainda tem gente que motivado pelo espírito de competição, sei lá que espírito, só pode ser um espírito de porco, mas um porco que gosta de correr. Porque só assim pra gente explicar os acidentes envolvendo a alta velocidade e a imprudência aqui na cidade de Manaus. Olha, é lamentável realmente a gente mostrar essas imagens. É bom lembrar que esse tipo de acidente na maior parte das vezes leva a pessoa à morte. É bom lembrar. 12h15, nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV em Tempo. Intervalo antes do intervalo. Vamos fazer o seguinte diretor, antes do intervalo, vamos chamar a Márcia Lasmar com um recado pra quem tá em casa nos assistindo. Amaral, olha só, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam como funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a Varicel. Não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Agora sim, é intervalo 12h16. Daqui a pouco, a gente volta trazendo informações sobre uma coisa muito importante para a gente. Essas aqui são imagens da Arena da Amazônia, nossa querida arena, a mais bonita do Brasil, sem dúvida alguma, e que já está cotada aí para as Olimpíadas de 2016. Manaus é uma das seis cidades que vão sediar os jogos de futebol, tanto masculino quanto feminino, nas Olimpíadas de 2016. Assunto de já, já, depois do intervalo no programa. Agora é 12h17. A gente volta em instantes.